Bom dia galera, aqui o grande começou cedo, já o break dá uma hora da tarde e eu já tenho uma retinha, é o semifinal do 27 Bounty Builder, espero conseguir chegar na mesa final e fazer o meu melhor para cravar o torneio, vamos! Eba, mais uma semi aqui, do 22 Super KO agora, vamos ver se eu consigo finalmente fazer a mesa final, no 27 eu acabei caindo no 14º, perdi um, peguei um cooler e perdi um flip, né, mas tá bom, as errei para 99 e vamos lá, vamos buscar desse 22 aqui. Hoje tá rolando a segunda etapa do CSH aqui no Fit 7 e chegamos na mesa final, aí sim. E acabou de começar, tô no FP também, vamos lá, do Quesada, o Fondito, de novo, como sempre, o Ejote, o Errara, o Alê, os meninos aqui, os meninos aqui. Isso aí, vamos ver o que dá. Vamos que vamos. Vamos embora com o troféu hoje, hein? Acabei cair em 5º, o Fondi ainda tá na luta, meu xaraki, o Renato, o Alê e o Errara, a bolha do troféu. Então, não vai embora sem levar o troféu do CSH que é lindo, eu queria um, infelizmente acabei caindo aqui. O Errara me derrubou no flip, ele tinha 10, 10 e o Aizidama e roldou. Vamos ver quem vai ser o grande campeão. Bom, como muita gente gostou das mãos que eu comentei no último vídeo, resolvi tentar colocar em todos os vídeos pelo menos uma mão. Bom, essa mão aqui é uma mão muito interessante que rolou no Big 33, devia ter uns 20 jogadores restantes. Então, eu tenho ali um pouco mais de 20 blinds, sou small blind, tenho o Rey Dama Sutton. E o jogador que está no hijack da Raze, esse jogador é um jogador duro, ele é um jogador um pouco mais tight, pelo que eu joguei com ele e pelo que eu pude perceber. Então, eu prefiro fletar, dar apenas call com o Rey Dama Sutton, mesmo fora de posição, ao invés de tribetar ou de chovar. Porque, como ele é um jogador duro, se eu tribetar, muitas vezes eu vou ter que foldar para o all-in dele. E o Rey Dama é uma mão que joga muito bem pós-flop, dá para seguir, dá para fazer flush, de repente o top pair também é bom. Então, eu resolvi fletar e jogar mesmo fora de posição. Big blind e folda, e o flop é o Rey Dama 2 Rainbow, sem nenhum draw de flush. Eu resolvo optar pelo check, afinal de contas ele é o agressor pré-flop da mão. Vamos ver como ele reage. Ele vai estar ali um pouco menos de meio pote. Eu tenho duas opções agora, eu posso dar raise ou apenas call. Eu preferi por dar apenas call, porque eu acredito que com algumas mãos que ele vai continuar apostando, ele não vai pagar o meu raise. Por exemplo, um Ice Dama, um Dama Vala. São mãos que, na minha opinião, eu ainda consigo extrair alguma coisa dele, sem ser o check raise. De repente, dando check, ele apostando novamente no turn, ou ele dá, enfim, no river. Porém, discutindo a mão depois com o Felipe, ele acredita que a melhor jogada seja check raise, na opinião dele. Porque ele acredita aí que o jogador vai continuar com o range forte, que seria ice e rei, por exemplo, ou ice ice. Então, essas mãos não vão foldar no flop. Mas são formas de jogar. Como a gente sabe, cada jogador tem um estilo, cada um joga de um jeito. Eu preferi optar pelo check call e analisar no turn a ação dele. No turn bate a pior carta possível, que é o as, porque tem muito ases no range dele, ice e rei, ice e dama. Então, eu prefiro dar check novamente agora, pra observar como ele vai reagir. Então, aí ele novamente aposta. E qual é a minha análise nesse momento? Ele pode ter se betado, de repente, um ice e valete? Um ice e dez? Ou um dama vala de ouro? Algumas combinações que ficaram flush draw no turn e que ele vai continuar apostando? Tem sim. Então, por esse motivo, por ter essas mãos das quais eu ainda estou ganhando com o rei e dama, eu prefiro dar call. Porém, não tem como chovar, como dar a win nessa mão, porque ele só vai pagar com mãos que rei e dama está perdendo. Eu não sei. Talvez dar uma vala de ouro e ele pague? Pô, não sei, porque como eu disse, ele é um jogador duro. Então, eu acredito que ele não vai pagar com mão pior. Então, eu prefiro dar call normalmente. River bate oito de ouro. Novamente, eu vou de check. Pra ver como o jogador vai reagir. Algumas mãos, ele vai dar check atrás, algumas mãos por valor. E somente a parte do range muito forte dele, na minha opinião, ele faz isso, ele dá o win. Então, eu preferi, optei por foldar. Mesmo ficando short stack na reta final do torneio, porque eu não acredito que ele vá me blefar e nem apostar por valor mãos piores que a minha. Então, por exemplo, aiz e valete, aiz e dez, na minha opinião, ele não vai dar o win nesse river. Ele vai dar check atrás. Aiz, sendo que as mãos que ele tá ganhando de rei e dama, que seria aiz, aiz, dama, dama, rei, rei, aiz e rei, aiz e dama, essas mãos sempre vão chovar no river. Ou seja, pela minha análise, as mãos que ele chova, que ele dá o win, eu tô perdendo. Então, eu tenho que foldar mesmo, ficando short. Infelizmente, eu não sei o que ele tinha, mas é isso aí. Qual a opinião de vocês, galera? O que vocês fazem? O que vocês acham da mão? Eu foldei, foi aquele Big 33 que eu acabei ficando em terceiro, mas foi uma mão que prejudicou demais o meu torneio. E é isso aí. Vamos pro próximo. Hoje vem uma galera grindada aqui, tem o Filipinos, o Lopes. Lopes, Lopes grindando hoje. Aí aqui tá o Felipe e o Condito. Vamos ver se alguém paga a janta hoje. É domingo, é dia de forra. Eu também tô jogando. Nós aproveitamos esse feriado pra visitar o Tchau e a Priscila, que estão esperando o João Pedro. Minhas amigas a Mária, a Zé, a Vivian e o Daniel vieram me visitar. E nós fomos até Louveira visitar a minha cunhada, meus irmãos e meus sobrinhos, junto com a minha família, a família do Felipe. Esses momentos são essenciais pra descontrair, relaxar a cabeça e dar uma revigorada no ânimo. E agora tô no Snapchat também, hein? Adiciona lá, xistinha x. Como vocês puderam ver, foi uma semana de muitas pravas. Mas saber lidar com isso faz parte do nosso dia a dia, da nossa profissão. Mas eu espero que a semana que vem seja melhor. Afinal de contas, eu estou indo pro Best of the Rio Quente. Na companhia da minha mãe, da minha sogra e do meu afiliado, Pedro. Ano passado eles deram sorte. Eu acabei cravando o Ladies Event, sendo bicampeã lá na etapa de Rio Quente. Espero que esse ano seja tão bom quanto. Que eu consiga bons resultados e volte feliz de ir lá. Quero agradecer a vocês pelas mensagens, pelas ideias, sugestões que vocês têm me mandado. Ainda tô engatinhando nesse mundo de YouTube e tudo mais. Mas aos poucos eu estou evoluindo. E logo o vlog vai ficar bem bacana, eu espero e acredito. É isso aí, galera. Se vocês estão curtindo, dê like aí. Compartilhe com a galera. Se inscreva no meu canal. E a semana que vem vai ser bem bacana que vai ter novidade sobre o Best of the Rio Quente. Beijo e até a próxima.